Música Olá pessoal, continuando a sequência de vídeos nos menus do Scribus, hoje chegou a vez do menu visualizar. Aqui no menu visualizar, toda essa parte aqui de cima é referente ao zoom no documento. Não tem segredo nenhum, então vou pular essa parte. Só deixando uma dica, é muito mais útil você dar zoom usando teclas de atalho como CTRL+, e CTRL-, ou senão usar CTRL e a roda do mouse para frente ou para trás. Música Pré-visualização Aqui você tem um visual do documento sem guias, sem marcações, sem indicadores, sem nada. Você vê o documento puro da forma como ele será impresso. É uma opção interessante, pois para você ver como o documento vai ser impresso, não precisa sair desmarcando a visualização de cada item. Você pode momentaneamente desligar tudo num único clique, e depois volta tudo outra vez também num único clique. Maravilha né? Música Toda essa parte aqui de baixo, para você entender melhor o que cada item faz, acompanhe aí no vídeo. Música Mostrar margens Música Mostrar sangrias Mostrar quadros Mostrar indicadores de camada Mostrar imagem Mostrar grelha Mostrar guias Mostrar colunas de molduras de texto Música Mostrar pauta Mostrar pauta Mostrar ligações de texto Mostrar invisível Mostrar réguas Música Réguas Relativas a página Música Mover Redimensionar Indicador de valor Música 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 lá. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com essas opções que você está vendo aí ligadas. Margens, sangrias, quadros, imagens, guias, colunas de molduras de texto, ligações de texto, réguas, réguas relativas à página, mover, redimensionar, indicador de valor. De modo geral, eu deixo essas opções aí ativadas em todos os meus trabalhos, mas é claro você pode optar por ligar ou desligar algumas dessas coisas de acordo com o que for mais conveniente aí pra você. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado, tchau! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho